O Bom Dia Brasil entrevista amanhã o ex-ministro da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões. Ele vem falar de suas ideias para acabar com a inflação. E o presidente do Senado, Humberto Lucena, explica se o Congresso vai mesmo ser convocado no recesso para votar as mudanças na economia. O Bom Dia começa bem cedo, às sete da manhã. Até lá.